Paulo Afonso, eu quero levar o conhecimento de todos vocês e em reunião com profissionais médicos no nosso município, lá no gabinete da prefeitura, eu terminei contraindo o vírus. Então, teve um que o teste deu positivo depois que eu soube nessas reuniões, tá entendendo? E agora foi feito o teste pelo fato de eu ter entrado em contato com ele e o meu teste deu positivo. Eu estou extremamente sentindo, não estou sentindo absolutamente nada. Estou no nono dia que eu mantive contato com esse profissional, mas a conversa, nada próximo, tá entendendo? É uma distância de dois ou três metros, talvez, entendeu? Infelizmente, o meu teste deu positivo pelo fato de eu ter feito o teste, de eu ter entrado em contato com ele, tá entendendo? Deu positivo, mas eu estou no nono dia, não estou sentindo absolutamente nada, estou perfeitamente bem e vamos aguardar, esperar o 14º dia para ver o que acontece. 光ho reno gold, Shaggy Tchau, vocês! Tchau, vocês! E aí E aí E aí Obrigado.